Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal da Barbie Hotman. Estou hoje com uma coisa pra mostrar pra vocês que eu acho que vocês vão amar. Eu tinha muito desejo de ter esse playset, não brinquei com ele na infância, mas alguém teve. Eu não lembro quem de amizades próximas teve, então eu tive algum acesso a esse playset. Não brinquei muito com ele, mas lembro de ter brincado um pouco e eu quero mostrar pra vocês. Porque, gente, é muito, muito satisfatório pra minha coleção ter esse playset aqui. Eu vou mostrar tudo que está dentro dessa caixa. Já abri, já dei uma prévia olhadazinha. E veio cartinha! Gente, a gente ama, né? Esse carinho, isso dá muita felicidade. Uma cartinha muito linda, muito bem escrita, com muito carinho, que diz assim... Maria Fernanda, obrigada pela compra e pela confiança. Esse brinquedo tem um valor sentimental para mim, pois me fez feliz por bons anos na minha infância. Fico imensamente feliz que ele agora fará parte da sua coleção. Um carinhoso abraço, Francine! Gente, eu amo! Vocês sabem que eu guardo essas cartas, né? Nossa, é cada carta mais linda do que a outra, assim... Bilhetinho, muita coisa que me emociona muito, assim... De ter, né? Então, eu fico muito feliz, muito, 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 muito feliz, gente! Então, vamos lá! Vamos sem delongas! Eu só gostaria de saber... Se vocês têm noção do playset que eu vou me referir aqui, que eu ainda não falei qual é, né? Somente pelas peças. Vamos ver quem souber aí. Antes de ver o resto, já escreva nos comentários. É o playset tal. Ó, temos essa peça. Eu não vou mostrar todos os detalhes das peças, senão vai ficar muito fácil, né? Mais peças. Ai, gente! Ah, essa peça aqui eu vou mostrar, que é muito chave desse playset. Se vocês tiveram, vão se lembrar. Duas colunas. Isso aqui, gente, quem se lembra... Ui, cuidado, pelo amor de Deus, gente! O playset tá em excelente estado. Olha o carinho com que essa pessoa embalou. Dentro da caixa, bem empacotadinho, tudo muito individualizado no plástico bolha, gente. Isso é de um comprometimento, né? Porque quem sabe que isso tá indo pra colecionador, sabe que a gente valoriza muito essa atenção no embalar. Gente, depois desse aqui, quem não sabe, né? Sim, você que já escreveu aí, parabéns. Mas, tá bom, vou mostrar só mais esse. Mas depois daquele ali, né? Não tem como não saber. Mas olha os bancos. Gente, sim! É o lanche legal. Ai, meu Deus! Gente, eu tô desesperada pra ver isso aqui tudo montado. Olha só a parte de cima. Ai, as pecinhas. Gente, isso aqui é de um nível de satisfação ver essas pecinhas assim tão bem empacotadinhas, conferidinhas. Ai, que paixão! E a última peça grande. Vou tirar tudo aqui agora do plástico bolha. Vou montar o playset. E aí, eu volto pra gente finalizar o vídeo mostrando todos os detalhes, tá bom? Então, deixa eu montar pra não ficar muito extenso o vídeo. E aí, a gente já volta pra fazer essa finalização e mostrando ele todo prontinho. Gente, o bônus mesmo eu esqueci de mostrar. Não paramos por aí. Nessa mesma caixa vieram um par de botas estrela. Eu estou precisando pra minha roqueira. Gente, eu precisava muito desse par de botas preto. Então, vai ser da roqueira. Um par de escarpão dourado, que está em ótimo estado. Olha, está em muito bom estado. Então, eu adoro, eu estou precisando. A gente sempre precisa, né, dos acessórios. Um par de escarpão preto. E um par de escarpão vermelho. Todos da estrela originais. Então, também vai ter muito valor pra mim. Obviamente, vocês sabem que a gente tenta completar nossas bonecas de coleção. E é difícil, né, gente? É difícil, a gente vai aos poucos. Eu estou andando, caminhando bem. Mas também, mais esse mimo aí que está junto aqui nessa caixa. Que pra mim, né, gente? É de um valor inestimável, tá? Então, mais uma vez, só antes da gente mostrar o playset montado. Queria muito agradecer pra Fran, que enviou tudo pra mim tão carinhosamente, com a cartinha. E tão bem embaladinho, com tanto capricho, tanto cuidado, tá bom? Muito obrigada. Um beijo no seu coração. E pode ficar tranquila, que aqui vai ser muito bem cuidado. Só vai ser alegria e muito, muito mimo pra esse playset. Vou cuidar como se fosse um filho. Ai, gente, então tá. Vou montar, vou ver como é esse esquema aqui. Porque não tem manual, vou ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Mas volto pra mostrar pra vocês ele montadinho. Gente, aqui estou eu, atrás do lanche legal. Montei a base, gente, a estrutura. Vou ficar aqui por trás dele pra gente ir montando os detalhes, tá? Eu vou ficar por aqui meio escondida, mas vocês não se importem. Deixa eu tentar dar uma abaixadinha aqui. Pera aí. Mais um pouquinho. Só pra ficar bem bom pra vocês visualizarem, tá? Eu vou ficar por aqui. Gente, coloquei já as duas bandeirolas aqui em cima, como vocês podem ver. Esse plugue aqui com as propagandas, que tem de um lado e do outro. Deixa eu tirar pra mostrar o outro lado pra vocês. Gente, esses adesivos estão incrivelmente lindos. Isso aqui é de um lado. Que é tipo assim, um telefone, coisa do uso da lanchonete, entendeu? Telefone, anotações pra anotar os pedidos. Gente, naquela época anotava pedido em caderninho. Eu amo isso nos play sets antigos. Gente, olha ali. Tipo assim, cadernetinha pra anotar os pedidos. A caneta. Olha só. Por quê? Você acha que era no tablet ou no computador, né? Não, claro que não. E do lado de cá ficam as propagandas aqui do lanche, tá? Olha que lindo, gente. Os adesivos estão ótimos. Essa peça, ela é plugada, encaixada aqui. Então, fica bem aqui. Outro utensílio também super da época, gente. Que não é uma caixa registradora, né? Mas é a calculadora. Pra você anotar aqui e fazer o valor do pedido. Então, essa é a calculadorazinha. O adesivo. Gente, os adesivos foram muito bem cuidados. Esse play set foi muito bem cuidado. Com muito carinho. Então, eu vou colocar a caixinha registradora, a calculadora aqui. Ainda temos duas bandejas de servir. Nas bandejas, nós temos também a opção... Ui, caiu no chão um. Peraí, gente. Ai, meu Deus, que loucura. Medo de perder as coisas, né, gente? Temos a opção do papelote pra você colocar na bandeja. São dois. Então, pra você colocar, tipo, aquela... O papelzinho, né, que vai na bandeja. Gente, eu tô sentindo que isso aqui é praticamente um McDonald's daquele que eu queria muito ter. Na infância, que a minha amiga teve. Brinquei demais com aquele McDonald's. Tô achando que é praticamente um McDonald's, hein, gente? De tão legal que eu tô achando. É... Aí também vem papéis de... Você pode colocar nas bandejas. Papel de guardanapo e canudinhos. Tá? Ó, o guardanapos aqui, canudinhos ali. E o papelzinho com utensílios. Que esse utensílio, gente, aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Na base dele aqui em cima, tem uma parte onde seria, tipo, acho que um escorredor de pratos. Ó. Tá vendo? Ah, não. Ou é a grelha pra fazer o hambúrguer. Não. Acho que é, tipo, um escorredor de pratos. Deixa eu tentar mostrar, assim. Fora da luz. Tá meio difícil aqui. Peraí. Ó. Deu pra ver agora, né? Talvez um escorredor... Não sei, gente. Se é uma pia, um escorredor de pratos. Então, enfim. Se for o escorredor de pratos, a gente pode tá utilizando esse papelote aqui dos negócios de... Garfo, panelinhas. Isso aqui é pra deixar aqui no escorredor. Que ele encaixa perfeitamente aqui, gente. Ele encaixa perfeito aqui. Então, pode ser, né? E agora, esses dois aqui eu estou em dúvida se ficam soltos aqui. Porque são os talheres, papel guardanapinho de limpar a boca e os canudinhos. E esse aqui eu vou deixar na bandeja, os dois rosinhas, pra poder, né? O cliente servir seu lanche aqui, tá? Então, temos as bandejas. Vamos deixar as bandejas empilhadinhas aqui nesse canto de cá. Tá bom? Correto? Vamos prosseguir. A nossa caixa registradora, vou voltar com ela pra cá. Vou deixar ela nesse cantinho aqui. Temos ainda pegadores. Esse pegador aqui. Tá muito bonitinho. Na verdade, esse é uma espátula, né? A espátula do lanche e o pegador da salsicha do lanche. Gente, tá muito completinho. Tô tão apaixonada. Vamos colocar aqui também, assim, numa coisa do escorredor. A gente vai colocar os pegadores e a espátula. Temos ainda, pasmem, completo com os lanchinhos, que é um hot dog, né? Bem legal, bem transado. Esse hot dog, gente, ele vem, esse pão já cortado ao meio e a salsicha. Você encaixa a salsicha nele e vai sentir um clique. Ó. Tcham! Ai, como eu amo esses encaixos. Só que assim, ele fica rodando um pouco aqui, mas vamos tentar de novo. Encaixou. Tá vendo? Então, fica o pãozinho de hambúrguer, de cachorro-quente. E já vem o localzinho dele da caixinha pra ele ser colocado aqui. Tipo, pra você comer seu cachorro-quente assim. Tá? E ele, gente, vem... Um, vamos contar aqui, fazer esse checklist. Um. Dois. Quer que chegue mais perto, gente? Peraí. Ah, agora ficou melhor, né? Eu queria mostrar a base dele toda inteira, mas agora vocês já viram. Três. Quatro. Cinco. E seis. São seis cachorro-quentes hot dogs aqui preparados. Temos ainda, de comidinha, as batatinhas fritas. Gente, incrivelmente que tem as seis batatinhas também. Olha só. Olha, são seis caixinhas de batata. Tá vendo? Quem me conhece... Oh, my God! Socorro! Quem me conhece, gente, sabe da agonia que eu tenho de playset faltando as coisas, né? Enquanto eu não completo aquilo, pra mim vira uma coisa, assim, uma agonia muito grande. Então, um playset como esse, pra mim, já é um deleite, né? Eu me sinto, assim, mais do que realizada. Então, temos as seis batatas. Inclusive, vou pedir aos meus amigos universitários que têm o manual desse playset, porque eu amo os manuais, gente. Os playset antigos, pra mim, é fundamental. Gostaria muito de pedir, encarecidamente, que me mande, tá? Enquanto a gente vai conversando aqui por trás da barraquinha, um scanner ou foto mesmo digitalizada no próprio celular. Ah, eu quero muito o manual desse playset. Ainda temos seis refrigerantes, sendo três guaranás. Está escrito guaraná. Agora focou, ó. Então, guaranazinhos são três, iguais. E três sodas, escrito lemon aqui. Tá? Então, de limão. Deixa eu ver se tá lemon mesmo. É. Então, vamos colocando aqui, ó. Um, dois, três. Três, quatro. Deixa eu ver se... Não, peraí, gente. Ah, é. São três guaraná jus, tudo igual. E três soda, né, ou Sprite, tá? Ainda temos uma pimenta. Uma pimenta. Gente, os adesivos estão incríveis. Eu tô apaixonada. E um sal, talvez. Não sei, outro temperinho. Tá? Maravilhoso. Temos ainda dois, tipo, pode ser... Esse aqui, ó. Acho que é o ketchup. E essa aqui é a mostarda. Que é amarelinho, ó. Mostarda. Muito linda. Vamos colocar ela aqui. E o ketchup. Também muito perfeito os adesivos. Vamos colocar o ketchup aqui. E dois copos. Dois copinhos. Pra você tomar o seu lanchinho tomando uma bebida, né? Então, o copinho é pra você tomar o refrigerante. São dois copos, dois bancos. Ah, os bancos. Não sei se eu mostrei. Tem com os adesivos já colados. Gente, estão maravilhosos os adesivos, ó. Barbie aqui. Lanche legal aqui. Fritas aqui. O papelão que simula a... Como é que chama? A almofadinha. Esse aqui é a mesma coisa. Barbie. Gente, que lindo esses adesivos. Lanche legal. Bom apetite. Esse aqui é bom apetite também. Ah, é fritas e bom apetite. Todos eles têm os quatro adesivos. Então, você coloca esse lanche aqui pro pessoal sentar e ficar descoladamente aqui. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu puxar pra cá. Pra vocês verem por aí. Gente, esse expositor. Isso aqui eu queria só focar porque é demais pra mim. O expositor giratório, tá? Do cardápio, né? E esse expositor, ele simplesmente está com todos os encartes. Não tem nenhum faltando. Você pode ver que é aqui, ó. Rosquinhas, fritas, chips. Rosquinhas, fritas, chips. Mas cada lugarzinho desse era pra colocar um papelzinho desse. Gente, isso é um papelão que foi guardado durante todos esses anos com muito amor e carinho. É um papelãozinho, tá? Então, vamos colocar ele novamente aqui. Ele é só enfiadinho assim e ele já fixa. Então, gente, olha que maravilha que tá esse playset. Olha isso. Tô muito apaixonada. Vou colocar os utensílios aqui mais arrumadinhos. Alguns eu vou guardar o lanche aqui atrás. E vou guardar porque vou deixar só dois lanchos de cada. E o resto eu vou deixar guardado aqui nas prateleiras. Porque atrás, gente, eu quero mostrar pra vocês também, ó. Pra fazer um barulhinho, mas deixa eu virar aqui. Atrás, ele tem tipo uma prateleira. Ele é aberto, vazado atrás. Então, dá pra você guardar os outros lanchinhos que não estão sendo vendidos na hora aqui, nesses locais aqui, nessas prateleiras, tá? Deixa eu organizar ele aqui. Vamos colocar um casal tomando um lanchinho. O que vocês acham? Um cano e uma Barbie? Acho que vai ficar ótimo, né? Muito feliz. Mais, mais, mais uma vez. Muito obrigada, Fran. Vou cuidar com muito amor e carinho. Espero que vocês também tenham gostado desse playset. Gostado de cada detalhe. Gostado dos sapatinhos. Eu tô muito apaixonada, gente. Muito, muito, muito. Vou montar agora. Vou fazer só uma finalização mostrando os detalhes, filmando. Mas, se você gostou e tava até aqui, já estava esperando pra esse final, por favor, deixa o seu like. Clica aí no like pra mim. Não deixa de clicar no like, hein? E se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho pra ser avisado de todos os vídeos que a gente publica e não perder nenhuma novidade por aqui. Um beijo, gente. Fiquem muito com Deus. Eu tô muito feliz hoje. E até o próximo vídeo. E fiquem agora com as imagens desse lanche legal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri